Estou aqui com a Bárbara. Obrigado por ter vindo, Bárbara. Porque ela é fanzona de Ghost. E eu gosto de Ghost, mas eu nunca vi alguém falar que Ghost é o filme favorito da vida, como é o seu. Então, depois que eu inaugurei esse bloco aqui de chamar pessoas para bater um papo dos filmes favoritos, eu tive que chamar você para falar de Ghost. Muito inusitado, né? A primeira pergunta que eu não quero calar é essa. Por que Ghost? Como Ghost ganhou tanto? Ah, spoilers. Está liberado. Eu tenho 30 anos de filmes. Então, na verdade, Ghost me ganhou muito mais emocionalmente do que tecnicamente. Porque quando ele foi lançado, eu era muito criança. Eu não vi esse filme no cinema. Eu não tive uma ligação técnica ou alguma coisa nesse sentido com o filme. A minha ligação sempre foi muito mais emocional. Eu, muito criança, passava muito na sessão da tarde. Eu sempre gostei de filme. Minha mãe conta de uma história de eu ver no filme do ET. E na hora que eles estão fugindo lá, que eles estão na bicicleta, eu pulando em cima do sofá. Muito criança vendo na TV. Que bonitão! Porque eu sempre gostei muito e sempre interagi muito com o universo do cinema. Ghost é o filme que mais passou na Globo até hoje, né? Mais que Lagoa Azul. Uau! Isso é uma estatística, porque Lagoa Azul você viu prosmose. Exatamente. E aí eu assisti muito. E eu fui crescendo assistindo esse filme. E comecei a estudar inglês e a música tema do filme, Unchained Melody... Foi a primeira música em inglês que eu ouvi e eu entendi. Então assim, a música também me ganhou muito. E também a Coadjuvante, a atriz, a Whoopi Goldberg. Melhor coisa do filme. Sim. Na época, eu cheguei a pesquisar depois que você falou que eu ia gravar, eu pesquisei. Preciso poder ver de casa. Olha só. Ela ganhou todos os prêmios de Coadjuvante na época. Foi. Ela ganhou Saga, BAFTA, Oscar, tudo. Todos os prêmios de Coadjuvante porque ela estava incrível mesmo. E eu, como era criança, eu cresci vendo essas coisas, esses filmes, ela fazia muito filme infantil. Então, eu tinha uma ligação com ela pelos filmes infantis que eu assistia. E aí, você vê ela nesse filme arrebentando. E aí, vi no filme. Aí, gostei. Gostei do filme. E depois de adulta, aí eu comecei a ver. Assisti o filme em inglês. E aí, comecei a me relacionar mais já de uma maneira técnica. De uma maneira diferente com o filme. Eu até pesquisei também depois. Na época, ele ganhou o melhor roteiro. Ganhou o melhor roteiro original no Oscar. Roteiro original no Oscar. Porque o roteiro dele é muito bom. E roteiro é uma coisa que me ganha em cinema. Todos os filmes, assim. Ah, esse filme tem uma fotografia maravilhosa. Esse filme tem não sei o que. Várias coisas. Ok, concordo. Mas quando o filme tem um roteiro bom, toca lá no meu coração. É o que fica mais, né? Eu acho que, se o roteiro é falho, é muito difícil o filme te prender pelo resto. Por mais tecnicamente incrível que ele seja. Você vai sair no máximo e falar, nossa, aquilo foi legal, mas o filme não marca. Assim, o roteiro bem feito é que te carrega na jornada dos personagens juntos com eles, pra você ficar emocionado, no final das contas. Sim. O roteiro e o ritmo dele, eu acho que são excelentes pra isso. Excelente. Pra te ganhar, te conquistar e você ficar preso ali naquele filme assistindo. Eu acho que as melhores coisas do filme, fora a Whoopi Goldberg, que ela é a melhor, né? Mas, tecnicamente, assim, eu diria o roteiro e o ritmo do filme. Ele tem um ritmo muito bom. Ele em momento nenhum te deixa desinteressado e em momento nenhum te deixa afobado de tanta informação. Exatamente. Ele não dá aquela sensação de enrolação e não é apressado. E ele consegue fazer isso sem ser expositivo demais. Quando você vê que o filme para pra falar, ó, vou explicar como é que essa regra aqui desse mundo funciona, porque a gente precisa correr com a história porque o tempo tá passando. Não tem disso. Não. Eu acho que aquele papel... Ai, agora eu não vou saber os nomes dos atores. Que é o fantasma do trem. O fantasma, eu acho incrível, porque ele faz isso. Ele faz essa ponte de explicar como funcionam os mundos, mas sem ser expositivo demais. Eu acho que o papel dele é esse. É fazer essa ponte pra gente entender como funciona, mas sem ser uma coisa. Tanto que é até um pouco cômico. Dá uma certa, assim, é trágico porque ele é um filme... E aí esse que eu acho que é o grande problema. Ele é um filme vendido como um filme de romance. É. E ele tem romance, mas ele tem tão mais. Ele tem romance, ele tem ação, ele tem comédia, ele tem, assim, drama. Ele tem... Ele é um filme muito denso. Eu acho que ele é muito completo. E é por isso que ele me ganha tanto. Eu concordo com você. Essa fama dele de ficar passando na Sessão da Tarde, as propagandas lá com a Jane Mellott tocando. Hoje, e para sempre, na Sessão da Tarde, a história do amor imortal que emocionou o mundo. E sempre mostrava a cena da cerâmica, que a gente comenta daqui a pouco, mas sempre passava a ideia de que era algo extremamente romântico. O filme era só um romancezinho simples. E longe disso, revendo o filme agora, que eu não lembrava, fazia muitos anos que eu não via Ghost, tem muito a dizer sobre lidar com o luto. Sim. Sobre tentar ajudar o outro a passar pelo luto, além da investigação e do cretino do amigo do Sam. Nossa senhora. O Carl. É. Ódio daquele cara, ódio. Nossa, ele é péssimo. Porque o Carl, já que a gente tá falando com spoilers, o Carl, tipo, no começo parece só que aquele ruim que não é tão ruim. porque ele se meteu com o cara lá das drogas, precisava arrumar a grana porque ele ia se ferrar, organizou o assalto que acabou resultando na morte do cara. Aí você fica, puxa, ele foi fazer uma besteira, fez uma besteira maior ainda sem querer. Mas aí depois ele usa isso pra dar em cima da Molly, que tava de luto, tava frágil. É, péssimo. Eu vou xingar. Não, não xinga, não xinga. Não, eu vou segurar, mas eu tô contando. Aqui eu xinguei 30 vezes. Quando ele vai lá, ele joga o café na blusa. Nossa. Cretino. Ah, que ódio. Ele é péssimo, ele é péssimo. Mas assim, agora falando das atuações, porque ele é péssimo e a gente fica com ódio porque as atuações todas são muito boas. Sim, ele é muito bom. A Whoopi Goldberg é a melhor, com certeza, ela ganhou os prêmios todos. Mas eu acho que nos papéis que se propõe, tanto do Patrick Swayze, quanto da Demi Moore, quanto desse cara que eu não vou lembrar o nome. Tony Goldwyn, esse ator. Ele tá em Scandal, né? Eu nem sabia. Eu desculpe esses dias. Ele tá em Scandal. Todas as atuações nos papéis que ele se propõe, eu acho que são muito boas. A Demi Moore entrega uma Molly muito boa no que a Molly propõe, porque a personagem não tinha muito como também crescer mais. Mas no que ela tá proposta ser como personagem, eu acho que ela entrega muito bem. Eu gosto da Molly porque ela tá num momento muito frágil, mas ela é muito forte. Porque qualquer outra pessoa naquela situação... Eu, por exemplo, acho que eu tava em posição fetal no canto da sala por duas semanas, saca? E ela não, ela tá sofrendo, mas ela tá tentando tocar a vida, tá tentando fazer o que tem que ser feito. E o cretino do Crow lá, que é o Tony Goldwyn, tenta se aproveitar desse momento dela, porque ela não sabe que o cara é um cretino. E eu gosto muito da maneira que ela mantém esse equilíbrio. O Tony Goldwyn, eu tava lendo história que ele contou que ele começou a ser utilizado na rua. Ah, com certeza. Com sucesso de Ghost. Gente, Ghost foi um sucesso estrondoso em 1990. Foi a maior bilheteria dos Estados Unidos naquele ano. E esse cara, tipo, ele contou uma história que ele tava num restaurante, e a garçonete tava sendo extremamente grossa com ele, saca? Tipo, atendi ele meio monossilábico, jogava comida assim na mesa. Aí que depois, uma hora ela se mancou. Eu não sei se ela foi perguntar pra ele quem ele era, mas caiu a ficha quem ele era. Ela falou... Desculpa, eu tava sendo mal com você, porque eu sabia que eu não gostava da sua cara, eu não lembrava por quê. Aí quando ela se mancou, ela... Opa, foi mal aí. O cara tava bom o bastante pra te irritar. Tanto que eu tô com ódio aqui só de lembrar. E eu gosto do Patrick Swayze também, com exceção de uma cena. Tem uma cena que eu ri. Não era pra eu rir, mas eu ri. Ah, qual cena? É quando ele vê que ele tá morto. Ele faz uma cara de pânico, que pra mim não colou. Parecia muito o ator de ação que tava tentando ali ser dramático, e no resto do filme ele consegue. Mas nessa cena ele faz uma cara regalada assim, que eu... Corta logo. Mas só, isso eu sendo chato, na verdade. Porque o resto do filme ele tá ótimo. Ele fica com aquela coisa de... Tá constantemente triste e extremamente com raiva. Indignado do que tá acontecendo, principalmente depois que ele descobre que o amigo dele traiu ele. E ele não tem o que fazer. Até ele aprender a tocar com o cara do trem, ele só fica naquela indignação tremenda. Sem ter o que fazer. E aí isso é uma coisa que... Eu revendo agora também o filme pra gente gravar. Eu revi e chorei de novo, inclusive. Eu choro todas as vezes. O filme é bom assim. Mas eu fiquei pensando assim, porque eu não pesquisei muito de bastidores, nem nada do filme. Mas como deve ter sido estranho gravar com a pessoa lá na cena, mas você tem que fingir que ele não existe, porque ele é um fantasma, você não tá vendo. E ele reagindo às coisas que estão acontecendo na cena, e as pessoas não podem reagir de volta. Deve ter sido muito engraçado, diferente. Deve ter sido ótimo. Você põe aí sua camada da Ubi Goldberg, que tá escutando ele, mas não tá vendo. Aham. Pra interagir com os outros ali. Que rende as melhores cenas, gente. Ubi Goldberg nesse filme merece tudo que ela ganhou e merecia mais. Sim. Podia dar um prêmio extra. A gente até falou de Oscar aqui, o filme ganhou dois. De roteiro e de atriz coadjuvante. Foi indicado a outros três. Melhor filme, eu sei que foi. Edição e melhor trilha sonora. Não, melhor canção, porque aquela canção famosa já era muito antiga. Mas aquela canção famosa é usada na icônica cena lá dos dois mexendo no vaso de cerâmica. Tem gente que acha só cringy. Até agonia da cena, tem vergonha alheia da cena. Eu não, eu acho uma cena muito bonita, porque é uma cena que consegue mostrar o carinho dos dois. Que começa num gesto simples e eleva pra uma coisa erótica sem ser apelativa. No momento algum você vê o corpo demais exibido ali. Uma curiosidade é que no meio da cena o vaso cai, né? Quebra. E não era pra quebrar. Ah, tá. Aí eu tava lendo a respeito, eles estavam lá filmando, a parada quebrou e... E continuou. Continua aí e deu certo. Eu acho a cena ótima. Você é fã do filme, acho que você deve gostar da cena. Você não deve ser ela cringy. Foi nessa cena que eu chorei, inclusive. Foi nessa que você chorou? É por causa da música. A música, é. Como eu falei, a música... Até hoje meu pai quando escuta essa música lembra de mim por conta disso. Foi uma das primeiras músicas em inglês que eu entendi, então eu escutava ela toda hora e cantava. Então essa música fala muito comigo. E aí quando eu sei que vai tocar ela, que já vai começar a cena, já vai começar a chorar. E já conhecendo o filme você já sabe. Nossa, olha o amor desses dois e vai ser quebrado porque o cara vai matar. Exatamente. Vem tudo isso junto, né? E a música é realmente muito bonita. Um exemplo bom de como você pega uma música pop pra pôr no filme de uma maneira boa. Que enriquece o filme em vez de estar lá à toa, gratuita só pra você. Olha que música legal e comprar trilha sonora. Muito filme faz isso. Falando ainda do Tony Goldwyn, que é o cara que fez o Carl. Quando eles estavam escalando atores pra fazer o filme e ele foi fazer a audition, o teste dele. O diretor e o roteirista, o pessoal do cast falou, você é legal demais. Você tem uma cara de muito nice guy, sabe? E não, você vai ser o vilão do filme. E ele falou, não, mas eu vou ser um duas caras. Exato. Eu tenho que convencer dos dois lados. Então eu tenho que ter essa cara de nice guy mesmo que vai funcionar melhor. Aí eles falaram, você tá certo. E aí contrataram o cara. E realmente funciona. Porque ele tem que parecer um amigo legal pra quando a gente descobrir que ele é o inimigo. A gente fica chocado junto com o Sam. Aham. E pra ele tentar lá se aproveitar da mole, a cena funciona. Agora uma coisa que eu reparei nessa vez agora que eu fui assistir de novo, que eu não tinha reparado. O filme começa muito macabro, né? Porque ele começa filmando... Os primeiros takes, assim, dele é o apartamento que eles vão reformar. Então tá tudo cheio de poeira, tá tudo bagunçado. E aí é uma música meio creepy passando. Porque eu acho que as pessoas que assistiram no cinema e tal viram Ghost. No filme, né? Fantasma. Uhum. Então foram assistir, talvez naquele começo até pensaram, meu Deus, vai ser um filme de terror. É, me venderam um filme romântico e eu vou te vender. É, foi um filme de terror porque ele começa meio creepy. Eu não lembrava disso. Eu tava ouvindo. Aí depois começa uma musiquinha melhor. Aí mostra a cena deles reformando, quebrando as coisas. Isso. E o apartamento deles é maravilhoso. Engatível. Queria durar. Um apartamento daquele tamanho em Nova York. Eu não concebo a grana que eles ganhavam com os empregos deles. Porque aquilo é só em filme. No caso, o Sam. O Sam era banqueiro. Pois é. Mas ele era muito top de linha. Banqueiro não. Banqueiro. Banqueiro. Banqueiro, bancário. É, bancário em que nível? Porque ele não era o dono do banco, mas ele mexia com conta alta pra caramba. É. Ele mexia no investimento da coisa ali. Isso. Então, sei lá, talvez eu quero crer que a Molly vendia a arte dela cara também. Porque isso não mostra no filme. O filme nunca vai pro lado do emprego dela porque não era o espaço pra isso, realmente. É. Ele não tem nada a ver isso no filme. Eu só acho o apartamento lindo. Toda vez que eu... Ele é lindo mesmo. Mostrava a cena no apartamento. Meu Deus. Tem hora que eu tive que voltar à cena que eu me peguei pensando. Mas, nossa, se eu morasse aí... E eu botava aqui. Olha esse espaço. Dava pra aproveitar dessa maneira. Aí eu falei, não. Filme. Filme. O apartamento é demais. É incrível mesmo. É incrível. Mas o jeito que eles pegam, né? Eles transformam também. Porque é isso. Essa cena mostra, tipo, tudo sujo. Tudo estragado e tal. Eles arrumaram um apartamento e tava abandonado. Tava. E eu gosto também, como eles usam o apartamento, que eles começam a arrumar. Aí acontece o que acontece, né? O Sam morre. O resto do filme, o apartamento nunca fica totalmente arrumado. Porque a Molly tá tentando arrumar. Ou seja, não fica na mesa, o que eu falei da Molly ser forte. Ela tá lá tentando arrumar, mas nunca arruma de vez. Porque tem que mostrar um pouco visualmente como ela sente por dentro. É difícil arrumar pra seguir em frente. Não é um processo simples. E o filme leva essa história do luto com muita seriedade, com muito carinho. Ele não trata como uma coisa, você só vai sofrer e pronto, você é incapaz de sair disso. Mas você precisa respeitar o período pelo qual você precisa passar pra superar essa perda. Ou pelo menos pra aprender a conviver com ela. Curiosidade 2. Sabe quem... Pra quem ofereceram o papel do Sam? Pro Paul Hogan. Sabe o que é o Paul Hogan? Claro que é. O Crocodilo Dundee. Imagina o que seria esse filme. Não! Com o Crocodilo Dundee no papel principal, não ia dar certo. Não, ainda bem que foi o Patrick Schroeder. Ele está maravilhoso. Essa cena do apartamento, eu gosto dos abdômen, ó. Ótimo. O cara tá bem forte. Vocês estão entendendo porque eu gosto desse filme? Ele é incrível. É maravilhoso. Era um casal lindo também, né? Sim, sim. Ele é Demi Moore. Ela, Demi Moore, tá maravilhoso. Pena que o Patrick Swayze faleceu, né? Que ele teve câncer no pâncreas, se eu não me engano. Foi. Infelizmente ele faleceu. Faleceu. Mas eu queria muito ver os dois de novo. Em algum papel. Nem que retomasse a pessoa. Nossa! Fazer um filme romântico num casal mais velho que os dois juntos. Ia ser incrível. Você chorava acho que só de anunciar, né? Claro. Ah, eu quero. E o Patrick Swayze também, no filme, ele que lutou pra contratarem a Whoopi Goldberg. Que é a melhor coisa do filme. Sim! Nossa! Incrível. Acho que pelo background dela de ser muito comédia, fazer muitos trabalhos de comédia, o pessoal não queria contratar ela e ele tipo, botou o dele na reta, saca? Ele falou, ou é ela ou eu não faço. E é a melhor coisa do filme. Nossa, a melhor coisa. Não, é um alívio cômico assim. E é isso. É um alívio cômico sem desrespeitar as outras questões de luto, de investigação policial e todas as outras coisas do filme. Ela consegue trazer esse alívio cômico sem destoar do restante do filme. Agrega muito bem. É incrível. É incrível. É incrível. É a cena que ela começa a ouvir o Sam. Todas as cenas que ela ouve o Sam. É a primeira vez porque ela é charlatã, né? Sim. Ela tá fingindo que é médium lá pra arrancar dinheiro das pessoas que vão lá. E aí ela começa realmente a ouvir o Sam. A Whoopi Goldberg é muito boa. Porque ela consegue fazer aquelas caras de, que diabo é isso? Sem ficar exagerada demais. É muito bom. Sim. Ela roubou todas as cenas. Por mais que eu goste de Patrick Swayze e Demi Moore, eu acho que ela roubou todas as cenas. Quando ela vai no banco pra tirar o dinheiro e assinando os cheques lá. E ela começa a assinar o próprio nome. É. É incrível. Todas as cenas que ela tá são realmente incríveis. E ela não consegue soltar os cheques. Nossa, é ótimo. Segurando pra freira. E a freira desma... As partes cômicas do filme são muito boas. Mas não destoa, né? Não destoa. Exatamente. É aquele momento que dá um alívio, mas sem destoa. E voltando a falar do Patrick Swayze, outra curiosidade que eu vi é que ele era um ator de ação, né? Caçadores de emoção e outras coisas que ele fazia ali no final dos anos 80. O Ghost de Oridência é o que eu conheço dele. Pois é. Mas olha só. Ele era um cara... Ele não queria ficar marcado por papéis de ação. Então ele queria esse papel do Ghost. Ele falou, não. Quero fazer um papel mais dramático sim. Porque eu quero mostrar que eu sei fazer outras coisas do que só bater nos outros. E o roteirista do filme viu uma entrevista dele falando do filme. do pai dele que havia falecido. E ele ficava emocionado falando do pai. E aí ele falou, pô, tá aí um... Esses machão de filme de ação que consegue se conectar. Não tem vergonha de mostrar emoção ali nas câmeras. A gente precisa disso. Pra esse filme. E chamou o cara. E dá certo. Deu muito certo. Toda... Acho que todo o elenco deu muito certo. É um elenco muito incrível. Não tem gente ruim ali. E de roteiro. O roteiro tem um ritmo perfeito. Mas... Eu vou ser chato. Need to pick. Não me bata. Mas eu fico pensando... Não vou concordar já. Não, não vai. Chega um momento no filme que ele e a Whoopi Goldberg conseguem convencer a Demi Moore. Que sim. Ela tá falando com o Sam ali. Pode passar um recado pra ele. Em momento algum eles falam pra ela... Troca a fechadura aí do apartamento. Porque o outro lá tem a chave. O capanga que o Carl contrata. Ele entra naquele apartamento três vezes. E o Sam já viu ele entrar lá dentro. O conselho básico ali, né? Vamos botar uma fechadurinha a mais. Eu acho que não faz muita... Assim... Talvez não tenha tido tempo de pensar sobre isso. Quando o Sam descobre que é o amigo dele. Que é o... Eu queria xingar. Mas vamos xingar. Que é uma pessoa ruim. E eu acho que ele deve ficar tão chocado. Que ele deve nem ter... Também assim... Eu acho que não faz tanto... Não é um problema grande. Não, não é. Isso eu sendo chato. Eu admito que eu sendo chato. E se eu reclamei da cara do Patrick Swayze quando ele descobre que ele tá morto. A cara que ele faz quando ele descobre que o amigo dele é traidor. É ótimo. Excelente. Porque você fica indignado como? Você vai ser... É... É Patrick, eu sei. Eu sei. E a outra... Que eu vou ser chato de novo, tá? E eu vou ser chato porque... É... É sendo chato com uma das melhores cenas do filme. Que é quando ele possui a... A Hope Goldberg pra tocar na... Sim. Na Molly. Na Demi Moore. Ele já tinha aprendido a tocar. Aí por que que ele possui ela pra tocar na... Na Molly? Eu fiquei... Eu comei... Eu tentei achar até a explicação. Eu falei... Ah, vai ver que ele só consegue tocar rápido. Porque ele cotocava o cara. Mas ele conseguiu segurar... A moedinha. A moedinha. Tem uma hora que ele arremessa o Carl. Falei... Ah, então... Você consegue fazer um toque mais longo. É. Eu sendo chato. Eu sendo chato. Eu fui rever o filme sem tanto envolvimento emocional. Aí eu fui ver pensando... Hum... Eu não consigo. Vamos ver como é que funciona aí. Isso é coisa de chato, tá? Nada disso atrapalha a experiência do filme. Sim. O filme funciona muito bem. E se você cresceu ouvindo que era um romance melodramático demais... Dê uma segunda chance ao filme. Não é isso, ok? A propaganda toda do filme na sessão da tarde é muito injusta com o que ele é. Ele é muito bom sim. Foi indicado o melhor filme merecidamente sim. Melhor roteiro ganhou merecidamente sim. Sim. Esse filme é muito bom. Só uma curiosidade agora aqui de uma coisa que aconteceu na minha família com relação a esse filme. Até pra mostrar o quanto que realmente ele prende as pessoas. O quanto que ele é um filme que o ritmo é muito incrível. A gente tava de férias na praia e alugou uma casa de praia pra ficar todo mundo na praia. E normalmente ele passa no fim do ano, né? Normalmente a época que passa o gosto é sempre no fim do ano. E aí nesse dia ia passar. Tinha ido pra praia de manhã e tal. Aí já tava cansada. Foi tipo depois do almoço. Aí eu lá vou ver o filme. Liguei a TV na sala de férias na casa de praia. E comecei a assistir. Daqui a pouco chegou uma pessoa. Minha mãe sentou. Começou a ver. Meu pai. Minha irmã. Meu tio. Meus primos. Daqui a pouco a sala tava cheia. Todo mundo parado assistindo o filme. Poder de filme bom. Porque ele é muito bom mesmo. Muito incrível. E tem um ritmo muito bom. E aí terminou o filme. Todo mundo lá assistindo. E eu assim. Oi. Tudo bom vocês? A cena final é tão linda. Ela é linda. Quando finalmente. O Sen resolve a parada dele aqui na terra. Ele protege a mole. Porque ele fica mais. Porque ele quer proteger a mole. Sim. Ele quer ajudar ela no processo de luto. Porque logo que ele morre. Aparece lá né? A luzinha pra chamar ele. Ele não vai. Não. Tipo a mole tá aqui. Eu preciso resolver. E depois que ele resolve. A luz volta pra chamar ele. O jeito que reflete. Ele aparece. A mole consegue chegar. É tão... Gente é bonito demais. É lindo. É bonito demais. Essa parte eu me emocionei. É. Claro que assim. A gente tem que dar o crédito. Ele é um filme de 90. Então os efeitos especiais. Da época. As coisas. Eu acho que segurou bem. Você viu? Segura. Não é um filme que envelheceu mal. Não envelheceu mal. Não envelheceu mal. Mesmo com efeito especial e tudo. Mas você consegue notar. Uma coisinha ou outra. Talvez ele né. Sendo refeito hoje. Seja bem diferente. Com certeza. Mas ainda assim. É isso. Não envelheceu mal. A cena é muito bonita. É muito incrível. E se essa cena é bonita. A cena contrária. Quando vem. Sei lá. As criaturas do inferno. Pra puxar uma alma maligna. Eu acho. Tenebroso. É assustador. Porque as criaturas de sombra. Elas fazem uns barulhos. É choro de bebê. Invertido. E com a velocidade baixada. Gente. E aí fica aquele som que. É muito horrível. É um som horrível. É um som assustador. Sabe aqueles papos. Quando a gente era criança. De que se você botasse. O disco da choro. Ao contrário. Fazia barulho do demo. Se você botar. Choro de bebê. Ao contrário. É. É muito horrível. Incomoda mesmo. Tipo. Toda hora que aparecia. Gente. É. E eu pensei. Que eu criança. Assistia isso. E ficava de boa. Não. De boa. É só muito bem feito. Nossa. Você também entende. Que aquelas criaturas. Vem pra pessoas. Que são ruins. Se você for uma pessoa boa. Tá tudo bem. Você só vai ver a pessoa. Estou sendo levada. Mas paciência. Mas tá tudo bem. Quem foi que traiu um amigo ali. É horrível. É um detalhe técnico. Que eu achei. Fenomenal. Porque funciona muito bem. Foi. Na segunda cena. Que aparecem. Essas criaturas. Que é quando eles vão levar o Carl. Embora. Que é a pessoa que morre. Tem uma hora. Que aparece uma criatura. Muito mal feita. É um take. Um frame. Mas eu olhei e falei. Não lembrava disso. Tem coisa que a gente revisita. Coisa antiga. A gente. Epa. Passou. Passou 30 anos. De tecnologia no cinema. Passou. Passou. Exatamente. Mas é um filme lindo. É um filme incrível. É. Espero que vocês tenham entendido. Por que que ele é meu favorito. Assistam. E deem essa chance. Porque ele é meu favorito. Eu acho legal ouvir essas histórias. De por que que as pessoas gostam tanto. De um filme ou de outro. Principalmente. No seu caso. Que não é um filme que eu costumo ouvir. As pessoas falarem que é favorito. Eu costumo ouvir. Senhor dos Anéis. Star Wars. Mais clássicos. Tipo. O Poderoso Chefão. Isso. Indiana Jones. É. E o que eu entendo. Tudo que eu falei. Estão todos filmaços. Tu saca e ri. São clássicos. Mas Ghost é uma coisa que você não escuta. Aí eu falei. Não. Preciso ouvir por que. Ghost. E pra mim é bem isso. Ghost. Tá o primeiro da lista. Assim. O top. E aí dali pra baixo. Eu já não consigo mais colocar. Quem é o segundo. O terceiro. Tipo. Eu tenho um top 10. Um top 5. Mas ficam meio mesclados. Mas o Ghost tá na frente. Olha só. Esse consegue ficar separado. Isso é legal. Sabe. Eu não tenho essa. Eu não tenho um filme favorito. Eu tenho um bolo ali. Sei lá. Dez. Tem dia que você perguntar qual é o favorito. Ah. Talvez é esse aqui. Mas tem dia eu vou falar esse outro aqui. Depende do que eu tô sentindo no momento. Eu tive relações diferentes com esses filmes. O que tiver mais naquele momento. É o que traz. Não tem um assim favorito. Do segundo pra baixo. Fica desse jeito. Fica nesse bolo. É. Esse bolo. Mas o primeiro. É o primeiro. É Ghost. Certo. Só encerrar dizendo uma curiosidade. Que o diretor do filme. Era um cara. Que vinha de dirigir comédia. E comédia Besterol. Taca. É. Aperta os cintos. É nesse nível. E depois ele foi dirigir outros filmes de comédia Besterol também. Acho que ele dirigiu Top Secret. Já viu Top Secret? Não. Eu não gosto de comédia. Eu não sou uma pessoa da comédia. Não. Então não veja Top Secret. Vai por mim. Porque é Besterol com força. Eu amo. Pegar um cara desse. Botar num filme desse. Ver que ele tem uma sensibilidade muito grande. Pra saber tocar uma história. De amor. De perda. Com a importância que ele dá. Com o peso que ele dá pras coisas. Foi uma surpresa boa de descobrir. Não imaginava esse background do diretor. Que é o Jerry Zucker. Mas Bárbara. Muito obrigado. Por ter vindo aqui falar de Ghost. Com a gente. Desde que você falou que Ghost foi o favorito. Eu fiquei curioso. Eu falei. Por que? Preciso conversar. Só que eu queria perguntar. Que eu falei. Não. Pronto. Vamos botar esse convite. Que vai ficar mais legal. Então obrigado por ter aceitado o convite. Espero que você tenha gostado. Obrigada pelo convite. Eu adorei. Espero que vocês tenham gostado também. Vocês conhecem Ghost? Qual o filme favorito de vocês? Vocês conhecem alguém que tem um filme favorito? Que é fora da caixinha assim. Fora do que as pessoas costumam dizer. Diferentona. Ou se vocês tem uma história legal de. Sei lá. Que nem se contou da sua família. Que todo mundo foi se juntando pra ver Ghost. Tem alguma história assim do passado. Por que esse filme é importante pra você? Eu vou gostar de saber também. Vou ler tudo aqui ó. E pra continuar dando mais passos nerds ainda. Não deixem de se inscrever aqui. Tchau. 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 Tchau.